E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês esse camarada aqui, o DR, Dispositivo de Proteção Diferencial Residual. Esse camarada aqui é responsável por proteger a vida de todos os usuários domésticos dos efeitos da corrente elétrica, salvaguardando assim a vida, protegendo as pessoas da morte. Eu vou começar mostrando para vocês um vídeo trágico, porém necessário, para que você entenda os riscos da eletricidade e a real necessidade de você ter que usar esse camarada aqui, que é de uso obrigatório segundo a norma, no seu quadro de distribuição. E no decorrer eu vou explicar para vocês como é que é feita a escolha, como é que ele age protegendo. O vídeo de hoje vai ser muito bom, vai ser muito interessante e principalmente, onde você encontrar esse camarada aqui. Porque, confesso a vocês, que rodei toda a região do Recôncavo Baiano, tantos municípios que nós temos e foi difícil encontrar. E por surpresa, acabei encontrando tão perto da minha casa. Eu vou dar o endereço, mostrar a loja para vocês, onde vocês podem encontrar isso aqui. E exija do seu eletricista que instale isso na sua casa. Você vai ver como ele é importante, pois ele salva a vida. Vamos ver aqui esse vídeo para você ter noção da dimensão do valor desse camarada aqui. Ele é um verdadeiro guardião que está lá no seu quadro de distribuição, esperando o momento para agir. protegendo a sua vida, dos seus familiares, dos seus amigos, de uma criança que porventura venha colocar um prego lá na tomada. E essa criança não venha falecer. Que é tão triste um fato assim, né? E a gente pode evitar. E muitas pessoas desconhecem que existe esse camarada aqui, um grande protetor da vida. Vejam que aparentemente o carro está com o som ligado, pois a tampa está aberta e vemos um cabo aí no chão. Que provavelmente está conectado a uma tomada da residência para não descarregar a bateria. A partir daí, podemos constatar que de alguma forma o carro foi energizado por essa extensão e chegou a vitimar o rapaz. Aí pessoal, entraria em ação o DR desligando todo o circuito, protegendo a vida. Mas com certeza a instalação dessa residência não tinha essa proteção. Caso tivesse, assim que houvesse o contato, antes que o rapaz percebesse, toda a energia seria desligada desse circuito. Agora pessoal, vou mostrar para vocês aqui fora da nossa sala de teste. Eu vou montar aqui uma haste de aterramento. Essa haste vai servir como o nosso cobaia, porque nós não vamos sujeitar ninguém a tocar nenhum fio descascado. Para vocês verem na prática o DR funcionando. O que é que a gente faz? Simula essa situação utilizando uma haste de terra, que é como se fosse uma pessoa descalça. Que vai tocar na parte energizada. E vocês vão ver na prática, esse maravilhoso dispositivo aí entrando em ação. Já montei o circuito aqui na nossa bancada. E vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Então vamos aqui fora e a gente já volta. Aqui está a base de aterramento com o cabo que eu farei a simulação no DR. E agora nós vamos para a sala de teste da Electrical para fazermos isso na prática. Vamos lá. Circuito já energizado, mas antes quero mostrar para vocês aqui algumas informações no DR. Estão vendo aqui 63A, ou seja, é a corrente nominal de 63A desse DR. 30 mA é o máximo que ele suporta de fuga de corrente. Então ele não permite de maneira nenhuma que passe dessa fuga de corrente sem ele desligar. Porque até aqui existe uma proteção para que não haja nenhum malefício ao ser humano. Temos aqui também em todos os DR, essa tecla que vocês estão vendo aqui, um P, talhado. É a tecla de teste. Quando você compra um DR, é bom que você antes de levar teste ainda na loja, coloque a fase e o neutro nos respectivos bornes e acione aqui. Quando você acionar, ele deverá desarmar. Se isso não acontecer, está com defeito. Certo? Então, você pode encontrar DR de dois polos, que nem é esse caso. Você pode encontrar de três polos ou de quatro polos, que é esse aqui que nós vamos utilizar. Então, deixa eu ligar aqui e nós vamos ver como é que a coisa funciona. Primeiro, o disjuntor que simula o geral. DR ligado. E agora, o disjuntor de circuito terminal referente à iluminação. Lâmpada. Beleza, acesa. Certo? Agora, aquilo que eu falei, a tecla de teste dele aqui. Se eu apertar aqui, o DR deve desarmar, indicando que ele está funcionando. Certo? Agora, vou simular uma pessoa que poderia tomar um choque em alguma parte desse circuito e o DR deverá atuar dessa mesma maneira. O que é que eu vou fazer? Pegar o nosso cabo que eu mostrei há pouco, que está lá na haste de aterramento, aqui fora da nossa sala. E vou desencapar aqui, alguma parte do circuito. Eu poderia pegar isso aqui e tocar aqui num borne do disjuntor, que funcionaria da mesma forma. Quer ver? Eu vou armar aqui novamente. Lâmpada ligada. Observem aqui. Vou tapar aqui um pouco a iluminação para não atrapalhar. Imagine que alguém foi e tocou numa parte energizada. Olha a tecla aqui, o que vai acontecer. É rápido demais. Não é uma beleza isso aqui? Agora aguenta um pouco aí, que eu vou desencapar aqui. Bem próximo aqui da lâmpada. Imagine que alguém vai manusear, trocar a lâmpada e fosse receber um choque. Porque com esse equipamento a pessoa sequer percebe. Aqui está, pessoal. O cabo aqui descascado. Está vendo? O que às vezes acontece em geladeira. Algum cabo, por conta do tempo, se desgasta. Descasca, encosta lá na parte da carcaça. A lâmpada do forno do seu fogão. A lâmpada do micro-ondas. E tantos outros componentes elétricos do interior dos eletrodomésticos. Às vezes encosta lá na chapa. Máquina de lavar. Às vezes costuma dar choque. E é muito perigoso. Aí o que acontece? Alguém vai e encosta. Ou no próprio fio. Ou se esse fio estiver encostado numa carcaça metálica. Alguém vai descalço. Encosta na carcaça. E acontece lá o que aconteceu lá no nosso vídeo. Aquela tragédia. Então vamos aqui. Está aqui o nosso cobaia. Está lá na terra. Vou ligar aqui novamente. Desligar aqui porque estava ligado quando desarmou. Tudo ok. Lâmpada está ligada. Aí de repente. Está encostado aqui numa carcaça metálica. Alguém vai. Deixa eu pegar aqui um ferro. Eu vou encostar aqui no fio. E vai ficar legal. Bem. Para vocês verem aqui. Beleza aí ó pessoal. A sua. O fio da lâmpada. Suponemos que fosse uma luminária. Quantas luminárias tem aquelas. Aqueles suportes metálicos. De repente descasca. Encosta na carcaça da luminária. E a chave aqui está fazendo esse papel. E alguém vem e toca na carcaça. Vamos energizar aqui o circuito. Está lá ó. Funcionando. Mas a carcaça. Está energizada também. Aí vem ó. Uma pessoa. Iná. Divertidamente. E. Toca. E observa aqui o DR. Ó. Tocou. Beleza isso aí né. Nerece um joinão aí esse vídeo galera. Agora vou falar para vocês. Onde é que eu consegui. Esse dispositivo maravilhoso aqui ó. O DR utilizado nesse vídeo. Foi uma cortesia da Hidrolux. Aqui você encontra. Tudo que precisa de hidráulica e elétrica. Para a sua residência. É só procurar nosso amigo Marinaldo. No balcão. Ou ligar para 759-9120-1313. Ou 759-81-21-5642. A Hidrolux fica na Avenida Alberto Passos. 37 Centro. No fundo do Gradesco. Em cruz das almas Bahia. Obrigado aí galera da Hidrolux. E aí pessoal. Beleza esse vídeo aí né. Deixa aí o seu like. Se inscreve no canal que ainda não é inscrito. Divulga o canal. Para que outras pessoas possam aprender. E nós vamos estar aí. Semanalmente publicando nossos vídeos. Nos acompanhe. Que vocês vão aprender muito mais. Próximo vídeo aí. Deveremos estar falando do DPS. É outro equipamento. E depois a gente vai começar agora. A ensinar como é que se faz a distribuição de circuito. E por aí vai. Dimensionamentos. Até você chegar. A estatura aí ao nível. De um bom eletricista. Valeu. Obrigado. Deus fique com todos. Tchau. Tchau. Tchau.